Olá, por causa da pandemia da Covid-19 nós tivemos os últimos dois anos em pausa. Pausa de estar com a família, pausa de estar com os amigos, pausa de ir ao médico e controlar os valores da pressão arterial. Sim, é urgente acabar com a pausa nesta matéria. Ir ao médico, controlar os valores da pressão arterial e tomar a medicação sempre. A não ser que queira ficar novamente em pausa. Um conselho da Sociedade Portuguesa de Hipertensão. Porque 16 a 23 de Maio é a Semana da Hipertensão Arterial. A não ser queira ficar novamente.